salve salve galerinha do YouTube Beleza mais um vídeo para o canal Daniel ali Daniel dá uma loidane mais um vídeo para o canal que eu furtado rapaziada olha esse cenário que nós estamos chamou virar a câmera aqui para lá olha esse cenário onde nós estamos é que da hora galera aí tá curtindo aí trilha Olha só galera trilha que nós vamos fazer aqui ó eu não consegui nenhum suporte para prender o celular aí ó olha aqui que lugar top Parque dos Três Picos em Teresópolis aqui ó o caminho das rã a trilha que tem aqui ó tem uma escadinha logo ali olha esse laguinho aqui que da hora galera olha essa natureza deixa eu baixar aqui alguém para um pouquinho ó o laguinho aqui top top demais galera olha isso e agora nós vamos buracar aqui na trilha ver a trilha aqui nós vamos fazer aqui dois quilômetros mais ou menos de trilha meio do mato adentro aqui ó a trilha do Jacarandá prata dos arete nós estamos aqui com a KRW Dani tá de calói porque nós tivemos um pequeno probleminha na outra bike mas vai ser resolvido tá boa aí bicicleta Dani tudo funcionando tudo certinho aqui vamos fazer essa travessia aqui galera de bike ó ó travessia Jacarandá verso prata do arete é rapaziada aqui nós vamos sem canoas pratos arete canoas olha aí o Parque Estadual dos Três Picos é Rio de Janeiro Terezópolis Rio de Janeiro tá bom galera voltar aqui para mim infelizmente eu não vou conseguir filmar a nossa descida aí porque eu não consegui nenhum suporte para prender a Osmo nem o celular tá bom galerinha mas assim que der dou uma parada e faço um vídeo com vocês aí tá bom valeu valeu galera até mais daqui a pipoco aí Dani vai Dani vai 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 vamos filmar Dani aqui um pouco na trilha galera muita marcha aqui ficar mais leve um pouco laminha eita lelê lambrequei toda mais laminha fazendo trilha eita lelê quase que eu capotei uma mão só galera olha esse cenário é o que Dani tô gravando aqui um pedaço por enquanto que tá reta de boa e aí pilotando com uma mão só aqui travessia Jacarandá Prato dos Areidos Teresópolis Rio de Janeiro leu rapaziada vai começar aqui uma descidinha daqui a pipoco eu volto galera aqui trilhazinha top tá curtindo Dani muito hãm muito show vai 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 que eu vou dar vai dar para filmar mais um pouco aqui com uma mão olha só galera trilhinha de boa olha plantinha aí de boa muito boa pegamos algumas descidinha mas meia violento com as pedras tal mas olha esse cenário galera que da hora vale muito a pena recomendo a todos trilha do Jacarandá é Prata dos Areidos no parque três parque municipal três picos acho que isso mesmo parque municipal o parque estadual é estadual né Dani parque estadual três picos chegamos aqui agora na na numa numa esqueci o nome disso aqui pingue não pingue é ponte né ah é uma paradinha aqui poder passar op aí aqui a gente tem que levantar a bike igual o Daniel levantou ali ó op 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 a bichinha tá endormada também levantando com uma mão olha aí ó passando aqui ó passando de boa e aí Dani curtindo pra caramba vamos voltar mais vezes vamos agora Dani tá de calônia vamos vim de Gios se Deus quiser alô galera aí mais um piloto aí o dia o dia o dia aí tá vendo vai Dani chega pra frente top demais rapaziada então é isso aí galera se eu pegar o aqui op op minha mão na frente da câmera aí não dá né falou rapaziada daqui a pipoca eu volto outra vez com vocês valeu valeu galera então rapaziada acabamos de descer aqui aí mais um piloto aí vandeira irmão tá vendo sempre tem gente tá cruzando com a quarta quarto piloto aí que da hora olha esse cenário olha esse cenário galera pô demora tinha que ter trazido o drone levantava um vouzinho aqui pô aí que nós íamos morar aqui nesse lugar aí as bikes estacionadas aí curtiram Dani? muito show da hora né muito então galera hehehe eu e Dani e meu filhão aqui show de bola né Dani muito aí os pilotos iniciantes aí hehehe próxima vez nós vamos se Deus quiser tá de capacete que ainda não deu pra comprar sabe galera a a ajuda a gente aí ó compartilha esse vídeo se inscreva no canal assina aí membros a partir de dois reais e noventa e nove você se torna membro do canal caju furtado e vai tá ajudando a gente financeiramente aí todo mês a partir de dois e noventa e nove tá bom tem até 14 e noventa e nove hehehe aí pensa com o coração pensa com o coração né Dani ajuda a nós pra nós comprar equipamentos de bike né por enquanto nós estamos com essas bikezinhas KRW com a bicicletazinha deixa eu pegar aqui melhor KRW aqui ó uma bicicletazinha de entrada tá bom uma bicicleta abaixo dos mil reais tá bom mas tem freio a disco vinte e poucas marchas vinte e quatro né Dani é aro vinte e nove e hoje nós estamos aqui com a calóia Daniel deu uns capotes com ela e a gente tem aqui cadê a calça olha aí Dani sujou aqui sujou agora aqui nada né Dani tudo tranquilo né tranquilo aí show de bola essa aí é a Max Front aro vinte e nove tá bom galerinha ó aro vinte e quatro já tô doidão aqui descansado rapaziada então é isso aí galera deixa eu voltar aqui novamente pra mim tá bom galera muito obrigado e daqui a pouco eu volto outra vez valeu então galera andamos aqui bastante aqui já tem casas tá vendo vem Dani ali ó caiu Dani olha ele aí caiu top demais galera e aí agora dá pra mostrar aqui um pouco aqui ó deixa eu só mudar a mão aqui deixa eu só mudar a mão aqui deixa eu levantar levantar as marchas mais leve aqui aí mais uma pronto agora dá pra mostrar um pouquinho desse caminho aqui aqui se eu não me engano já é um lugar cheiro de doce de banana cheiro de doce de banana é verdade cheiro da natureza então galera aqui se eu não me engano já é prata dos arendes tá bom rapaziada mas olha o cenário ó descidão aqui tá bom peraí para aqui a bike virar pra nós aqui então galera pegar mais uma descida né Dani é falou rapaziada vamo que vamo valeu até daqui a pipoco então galera que lugar sensacional olha essa casinha aqui parece que eu caí olha aí que da hora ei Dani maneiro ou não tá? muito temos que fazer mais vezes não tem? será que a mamãe vai deixar? não sei o negócio é a patroa deixar rapaziada que olha hoje nós tivemos aqui dá muito beijo nela pra nós poder vir mas tá certo né galera é domingão hoje é que dia é hoje? deixa eu ver se eu consigo ver aqui no celular acho que não dá não dia 28 sei lá acho que hoje é dia 28 de abril hoje é dia 28 de abril Dani? hoje é dia 28 eu acho que hoje é dia 20 ou de abril domingão que bom galera? domingão aí a patroa tá em casa né galera aqui é tá todo mundo junto aí nós pedimos a ela pra vir fazer essa trilha também era a trilha do meu filho Daniel e ele curtiu demais galera olha esse cenário rapaziada pelo amor de Deus se tu não deu like chapuleta o dedão no like aí galera chapuleta o dedão no like ajudando aí nós com aquele like bacana tá bom rapaziada há muitos anos atrás galera eu esse ano de dois mil e vinte e quatro daqui a dois meses aproximadamente já seis de junho se papai do céu assim me permitiu eu faço cinquenta anos meio século de vida né? e eu na minha idade dos meus dezessete e dezoito anos eu fiz essa trilha sozinho sozinho mas foi bacana demais curti demais curti pra caramba alô rapaziada então é isso aí bora que bora como eu já falei vocês não deu like aí os coleguinha se você não deu like chapuleta o dedão no like tá bom rapaziada deixa eu virar pra mim aqui tô filmando aqui agora no celular né? tô filmando no celular aqui galera se você não deu like chapuleta o dedão no like pra fortalecer se você não é inscrito no canal cajo furtado caiu de paraquedas no canal desse doido aí ó se inscreva ativando o sininho pra receber todas as notificações do canal e em volta e meia tem vídeo falou galera então é isso aí rapaziada bora Dani o Daniel ali atrás ali ó curtindo pra caramba esse passeio nós ainda tem muito que andar galera nós estamos aí aproximadamente acredito uns 20 ô meu irmão 20 a 30 20 a 30 quilômetros mais ou menos aí de longe de casa nós temos muito chão pela frente tá bom rapaziada é isso aí olha a pontezinha que bacana é a ponte do Riquicay tá bom galera é isso aí ó há muitos anos eu passei nessa rua aqui bora Dani da hora galera nossa que prazer estar voltando nesse lugar que nem sonhava rapaziada na época que eu passei aqui eu nem sonhava que um dia eu ia estar passando de bicicleta aqui com meu filho ó que legal cara que sensação bacana gostosa demais muito show galera espero que vocês estejam gostando aí rapaziada tá curtindo bastante Dani muito passei muito legal olha só não consigo mudar a mão aqui ó op consegui olha que legal essa árvore aqui muito bacana fizeram um banquinho ali para descansar olha aí muito bacana da hora muito bacana rapaziada tá bom galerinha eu vou ficar por aqui vou voltar aqui ó eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com vocês vídeo grande prepara a água vai bebendo água assistindo o vídeo do canal Caju Furtado que da hora esse lugar galera campinho olha só galera que maravilha de Deus tá bom rapaziada prepara a água vai bebendo água assistindo o vídeo do canal Caju Furtado aí ó vende aí ó prepara a água vai limpando as tripas filtrando o rim tá bom rapaziada então daqui a pipoca eu volto valeu valeu galera tchau tchau fui até daqui a pipoca e então rapaziada e aí Dani tá desfocado aqui né aí focou vai Dani tranquilo meu filho tranquilo aí galera já saímos da trilha muito da hora né como vocês viram aí na rua a rua onde que nós estávamos é eu falei que eu passei lá né quando eu tinha 17, 18 anos na verdade galera realmente eu passava lá só que eu não lembrava e nós acabamos tem muito tempo tá desfocando pra caramba aí focar é não reto aí Dani se nós tivéssemos indo naquela rua eu tava falando galera eu errei o caminho aqui errei não na verdade eu tava indo pra um caminho que a gente passava na época de moleque nós ia sair aqui Dani é se nós passa naquele lugar lá só que nós ia ter que atravessar o rio né o rio vem até o joelho mais ou menos mas ia ter que atravessar o rio aí eu falei opa pera aí que parece que nós se perdemos parece que nós se perdemos só que na verdade a gente tava perdido e não tava porque se a gente continua ia sair ali mas beleza show de bola aqui nós estamos olha só essa plantação de banana que da hora muito top nós estamos na prata dos aredes mesmo eu pensei que nós ia sair no tal da varginha mas não estamos na prata dos aredes galera que da hora que passeio sensacional aí show de bola quero voltar mais vezes aí com o Dani né Dani aí vamos voltar mais vezes se Deus quiser tá bom rapaziada então é isso aí galera então daqui a pipoca eu volto já não sei não acabou ainda não passei não opa ainda não acabou o passei não hein falou galerinha daqui a pipoca eu volto galera nós estamos aqui no ares ares pelágio é conhecido a ares pelagem uma moça com cavalo ali bonito lugar agora vamos pegar essa retinha bora Dani bora Dani então já andamos bastante galera eu vou tá botando aí a foto do do print né que eu vou fazer do aplicativo do velocímetro que eu tenho aqui tá bom galera deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pra mim aqui opa soltei a mão agora tô pilotando aqui com a mão esquerda segurando o celular com a mão direita então eu vou tá colocando o print da da do velocímetro do aplicativo que eu tenho aqui no celular né que marca a velocidade que nós andamos a média a quantos quilômetros que nós andamos eu vou tá colocando aí no final do vídeo pra vocês verem o total de distância que nós percorremos eu e Dani cadê Dani? bora Dani Dani tá ali na frente opa olha só galera deixa eu ver se eu consigo mudar de mão opa mudei olha esse cenário aquela arrozinha vermelhinha lá como eu já falei pena que eu não trouxe o drone bom também aí a gente ia parar toda hora fazer um voo olha aí aras pelagens galera esse agora deixa eu virar aqui olha aí esse sítio aqui galera aras pelagens já foi cenário de novela é só não lembro qual foi a novela que tinha Lúcia Veríssimo e Francisco cuoco acho que é isso né? lugar bacana galera sensacional aí ó entrada aqui do sítio do aras né? é uma novela é uma novela muito antiga aí é olha só lugar maneiro galera Dani eita desfocando pra caraca Dani prepara daqui a pouco nós vamos pegar mais subida hein Dani daqui a pouco tem mais subida aí alô rapaziada aqui a Vipoca eu volto de novo hein é vídeo grande hahaha olha Dani tchau então rapaziada voltando aqui já tô chegando aqui na casa da minha mãe na casa da minha mãe de carro até a casa da minha mãe dá em aproximadamente aí quarenta e quarenta e cinco minutos nós cortamos o caminho passamos pela trilha e já tô chegando aqui na casa da minha mãe sendo que mamãe tá lá em casa minha mãe tá lá na minha casa e aí Dani tá de boa? de boa de boa pegando aqui uma subidinha bem leve galera subidinha leve bem de boa nós estamos chegando aqui aquela paradinha azul lá no muro lá já é a casa de mamãe é rapaziada andamos bastante aí Dani já chegamos na casa da vovó Maria top Dani muito show de bola galera é show hein galera pô eu ia ver quantos quilômetros que nós andamos aqui acabei esquecendo próxima próximo vídeo que eu voltar aqui eu vou tá vendo aqui quantos quilômetros que nós já andamos falou galera aqui ó casa de mamãe aqui pô vem aí chegamos galera aqui é a pipoca na vó arpa aí valeu Dani uhuuu então rapaziada já estamos saindo aqui de Albuquerque já passamos a casa de mamãe aqui tomamos a água e agora nós estamos indo em direção da nossa casa só vamos passar na casa de um amigo aqui já rodamos aí ó dezoito quilômetros rodamos dezoito quilômetros de bicicleta rapidinho dezoito quilômetros eu achei que não foi de bem eu pensei que a gente já tinha rodado muito mais mas rodamos dezoito km tá bom rapaziada bora Dani é o vinte aqui ó tá bom galera daqui a pouco eu volto outra vez de novo então rapaziada opa quase caiu o celular então aí agora agora nós estamos incapacetados é rapaziada nós pegamos um capacete aqui só faltou um pra Dani esse aqui ficou grande na cabeça de Daniel ficou grande né mas vamos estar providenciando isso aí falou galerinha agora nós estamos aqui na na RJ 130 é a estrada que liga Terezópolis a Nova Friburgo nós estamos aqui no bairro do Albuquerque saindo da casa da mamãe né e estamos aqui vamos que vamos valeu gente abraço até daqui a pipoca hein oi e aí galera não sei nem quem é falou caju conhece e aí rapaziada ó vamos agora pegar a estrada aqui né bora Dani aí ó capacetão no fogo agora olha só galera a estrada que nós vamos pegar aqui ó né nós paramos ali pra fazer um lanche barriga já tava roncando né agora vamos pegar aqui a Terezópolis do Friburgo dia lindo galera olha só dia lindo 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 é é isso ali então rapaziada nós estamos aqui Terezópolis do Friburgo RJ 130 tá esse lugar aqui é conhecido como vale feliz tá bom galera vamos pegar agora uma uma subida bem 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 em top bem íngreme íngreme não é muito íngreme né mas é um subidão bem top né vou parar aqui que nós esperar os carros passar aqui galera então olha aí Dani então é isso galera assim que der eu volto novamente com vocês aqui vídeo grande valeu valeu até daqui a pipoca e aí Dani tá tranquilo tranquilo tranquilão galera então vamos que vamos ai cansado hein galera já andamos 27 quilômetros 27 quilômetros pedalando tá bom rapaziada mas é isso aí vamos que vamos não pode parar olha aí a pista aí já desce pegamos uma uma subida bem bem longa subida suave mas longa aí descemos tudo agora vamos pegar mais uma subidinha aqui de leve né e vamos que vamos tá bom galera eita vídeo grande da bexiga eu espero que vocês gostem tá bom rapaziada mas aí quando eu estiver chegando em casa eu vou finalizar tá bom galerinha daqui a pipoca então eu vou voltar aqui então galera tá tranquilo Dani suave ó galera vai ter o celular em linha reta subidinha ó ó bem a reta acabar de acabar de subir aqui alô galera ai ai deixa eu voltar aqui ai eita na marcha pesada não vai tá subidinha então tá rapaziada é isso eita o cenário olha esse dia lindo galera maravilhoso ó eita ai como diz meu amigo Ozial céu de brigadeiro então galera daqui a pipoca eu vou voltar de novo ai galera olha ai ó vestibular medicina 2024 tá vendo ai e ali embaixo galera ali tem a medicina veterinária e logo acima lá é a fisioterapia onde minha filha tá fazendo faculdade lá de fisioterapia eu não tenho certeza se chega a fazer aqui embaixo também alguma coisa tá bom não tenho certeza deixa eu ver o seu ai me dei o celular de mão aqui que eu acapotei de boa Dani confesso que dança um cadinho aliás dança um cadinho mas é prazeroso olha ai já voamos aqui a vez voamos com o Pratinado já voamos com o Mildinho aliás Mildinho não voamos com o Pratinado e com o R2S e Chiquinho voamos ai ó ai gente pra caramba ali deve tá acontecendo algum evento ai tá acontecendo alguma coisa falou galera então é isso rapaziada graças a Deus papai do céu é bom já chegamos a metade do caminho tá bom acredito eu que já passamos até da metade falou galera mas daqui a pouco eu volto adeuuu então rapaziada voltamos aqui agora sim galera agora nós já estamos no centro da cidade olha ai ó a reta aqui tem a ciclovia bora Dani aqui tem a ciclovia tá bom galera centro da cidade Terezópolis nós estamos aqui na famosa reta é rapaziada ai aqui tem a ciclovia ai aqui nós vamos tranquilinho tranquilinho é só é chato as vezes que quando tem né alguém vindo na contramão na ciclovia pô ai é chato pra caramba mas vamo que vamo rapaz olha ai aqui dão atacadista falou galera aí Dani vai na frente rapaziada já rodamos trinta quilômetros trinta km galera é pedalzinho top rapaziada pedalzinho top demais ai ai um ciclista ali na frente lá muito bom galera muito bom agora nós vamos tal deixa eu voltar aqui pra mim aqui ó nós vamos tá providenciando aí o capacete do piloto Daniel é né passei na casa do amigo e acabei pegando os capacetes dele lá que o outro colega deixou lá pra vender e tal preço mais mais em conta ai eu acabei pegando esse capacete aqui ó show de bola show de bola fala Vaguinho beleza foi longa foi longa encontrando os amigos aqui ó top demais galera muito da hora ele viu lá quando eu postei postei no instagram quem quiser seguir a gente no instagram lá galera caju furtado também tá lá no instagram tá bom segue a gente lá no instagram também de vez em quando eu posto foto galera olha aqui olha ó uma e cinco da tarde trinta e três graus galera é quentinho uma e cinco da tarde eu e o Daniel saímos de casa sete e meia da manhã galera pedal top top demais falou galera opa troquei de mão aqui rapaziada então é isso aí agora nós estamos exatamente exatamente no centro da cidade de Terezópolis tá bom galera e agora sim agora eu vou parar o vídeo aqui só volto é a última vez que eu voltar aqui vou estar encerrando o vídeo valeu valeu até daqui a pipoco então rapaziada então rapaziada deixa eu voltar aqui pra mim o que que é aqui aí então galera estamos chegando graças a Deus galera trinta e cinco quilômetros que nós andamos cinco horas e quarenta minutos tá bom não tá cinco horas e quarenta minutos eu vou parar um pouco na casa do amigo e aí Dani tranquilo tranquilo aí chegamos para na casa do amigo qual me passou o o capacete aqui mais cinco horas galera cinco horas de pedal trinta e cinco quilômetros trinta e cinco quilômetros tá bom pra caramba tá e Dani gostou Dani muito velho muito bom então nós estamos chegando já aqui já entramos aqui na nossa rua né daqui a pouco não vê vamos ver cascudão ali ó estamos de casa sete e meia da manhã agora já são uma hora e pouquinho uma e pouco tá vendo eu não sei exatamente a hora certa mas é uma e pouco tá bom galerinha cascudão já tá ali estamos de casa sete e meia sete e meia da manhã que estamos de casa tá bom muito obrigado até que você chegou deixando seu joinha seu like não se esqueça de se inscrever bom cascudão aí chegando a galerinha já tava aqui na nossa expectativa na nossa espera alô galera então isso aí rapaziada cinco horas de pedal trinta e cinco quilômetros valeu valeu galera tchau tchau fui